Olá pessoal! Oi gente! Hoje nós vamos abrir essas três caixas da abelha rainha Né Nenha? Sim, vamos! Vamos menino! Deve estar apressada hoje Essa coisa tá bonita É? Tá fazendo o que? É da faca A faca dela Gente, esse daqui é uma camuflagem para as pernas É como se fosse uma meia calça invidida Pra quem não sabe Aí tem várias tonalidades Tem para pele morena Morena clara, pele clara Pele claríssima Aí tem também aqui O creminho para os pés Hidrata e afina De 130 gramas Porque atrás de uma caixa Ela já não é cheia Tá falando no chão ali? Tem coisa no fundo Hum Ótina, mil e uma utilidades Não é? O povo ainda briga comigo Hum Aqui é um bom médico Aqui é um bom médico Uma pasta em gel concentrada Pra dor muscular Pra dor muscular Tem agora Carvão ativado Isso aqui é pra escovar os dentes Ah, esse daí é seu né? É, eu pedi Vamos ver se vai funcionar Sim Né? Vamos testar É algo que eu faço Clare pele, o que que é Rom? Não, não, eu tentei algo Clare pele Creve clareador facial E tem o... Micropilho também Pra resvalir Apresenta esse daqui lá Que esse daqui É, mas eu queria dizer que era meu Não, eu mostrei esse Não, eu não Esse aqui é o Dermopass De tratamento hidrata e ressalda De 250 gramas Tamanho maior O que é isso aqui? Não sei, eu abri, achei que era meu Eu queria o plástico A gente fica abrindo as coisas das pessoas Tá chegando, é É, crino corporal, orelha e o sanha do Pará Esse daqui é pra pele extra seca Ele é muito bom, ele é bem concentrado Esse daqui tá rachado a tampa Esse é o Dermopass Clareador facial também Aí tem o estrenzinho Capilar de arruda estronela E esse eu vou mede com óleo de arnica E esse eu vou mede com óleo de arnica Shampoo anti-queda Esse é pra você? Não Shampoo anti-queda E sabor é tímis Esse é o meu Mandioca babosa Ah, um kitudinho de shampoo no condicionador Pra ver se dá jeito nesse cabelo aí Tá frita a ideia? Ai meu Deus do céu Gente, vocês lembram Fala com o povo Vocês lembram que eu já proibia até de gravar vídeo Eu vou proibir ela de novo, essa horrorosa Só ele que ajuda É Só ele O negócio que você pediu pra eu perder a barriga Que você tá com a barriga imensa, né? É, tem que perder a barriga Porque depois você pega a sua Não tem mais jeito Nossa, Atina, essa rir do que? Tô acompanhando Tão vela Goji berry Isso aqui que é isso daqui Suplemento vitamínico Meu pai de sal Mais salto corporal Esse é de algodão Não sei se você já mostrou isso Não Pito de sabonete íntimo Ah, e tem esse pequeno aqui também, ó Esse aqui eu mostrei já O hidrato é fino de 130 gramas, ó Nossa, que bom É pra quem tem pé de pavão que nem o seu, né, Zé? É Meu pé é feio mesmo Eu acho Meu pé é feio É... Hidrata Hidrata Esfolia Esse aqui é 3 em 1 Nos pés também, ó Um georredutor Me diga O Zé que é pra matar os seus pedotes Ah, esse shampoo aqui é bom, ó Só dá no cheiro dele É o shampoo e o condicionador de arroz que tronela Ó, gente, tem muito Pra quem não sabe é shampoo contra piolhos Né, que a Deia Ela tá pingando piolhos Aham Pode tirar a Deia Tudo igual, ó Tudo quanto shampoo de piolhos Não é tronelada Começou as aulas, né? É Aí E ainda derruba a caixa Não presta controle Tira, você não pegou essa parte aí não, né? Tem que dar um jeito de tirar Já o redutor de celulite Ah, esse aqui é uma máscara capilar Máscara de hidratação Que cheirinha você faz no mesmo, né? Da Indy Mandial também Ah, tá É uma... Um coquetel, né? Coquetel de bebê? Tô, meu Deus Tô bebendo Tô bebendo Mas os matas piolhos O seu, velho É que um macaco só mata piolho da velho E aqui Aquele negócio que você usa no cabelo Que você precisa Ah, tá Não, não muda isso aqui, não Não resolve pra mim Meu Deus Esse aqui é um bastão Pra esconder os brancos, tá? Da raiz do cabelo E aqui tem um mais de gel frio terapica dela Já mostrou E o de celulite Tá bom? Celulite é patinha Que é cheia de celulite E essas pernas secas tem alguma coisa? Então é isso, gente Terminou Beijo pra vocês E até o próximo